E agora a gente fala de emprego ou desemprego. Quatro em cada dez paranaenses estão desempregados. Com dificuldade para conseguir trabalho com carteira assinada, até mesmo os mais qualificados estão optando pelo caminho da informalidade. Já são quase quatro milhões de paranaenses que estão desocupados ou fora da chamada força de trabalho. Isso num estado que tem mais de nove milhões de pessoas em idade para exercer alguma atividade remunerada. Porque as condições da economia não são favoráveis ao investimento. Então os empresários estão trabalhando como se pudessem dizer assim, freados. Se deixa de investir, deixa de criar emprego. A pesquisa que avaliou o último trimestre do ano mostrou que o número de desocupados chegou a 540 mil. São pessoas sem trabalho, mas que estão correndo à procura de uma vaga. Já o número de pessoas que estão sem emprego, mas não estão procurando ou não podem assumir uma vaga, passa dos 3 milhões. Estão fora da força de trabalho. A pesquisa também mostrou que cresceu a taxa de desalento. O número de pessoas que desistiram de procurar emprego. São 93 mil paranaenses nessa situação. O maior índice desde 2012, quando começou a série histórica. E é o caso da Patrícia, que perdeu o emprego há 5 anos. A Patrícia é advogada e comandava um setor de uma empresa na área da construção civil. Ela foi desligada no início da crise econômica. Tanto é que a empresa onde eu trabalhava, na sequência, fez uma demissão basicamente que em massa, né? Foram meses procurando um novo emprego, mas ela só encontrou vaga em outro estado. Então ela decidiu virar autônoma, porque as contas não podiam esperar. E é o momento onde você vai buscar aquilo que você sabe fazer. Tinha ainda essa alternativa para trabalhar como autônoma, né? Então acabei indo buscar no mercado, como advogada autônoma, o meu ganha-pão aí, né? A minha atividade do dia a dia. Mesmo com o currículo de impressionar, a Patrícia tem pouca expectativa de ter a carteira assinada novamente. É um investimento financeiro, é um investimento emocional, é um investimento de vários aspectos da tua vida que você acaba fazendo para você estar ali trabalhando e que não tem o retorno necessário, né? Para a economia, é bom que o trabalhador tenha segurança. Então, mais do que ter a carteira assinada, é ter a segurança de que ele vai continuar tendo trabalho, que a renda que ele precisa é possível de ser alcançada. Então, vamos lá.